Paios Ei, você aí, se você curte música boa, gente bonita e muita diversão, você está no programa e no canal Certo. O Show Mix está invadindo a sua casa e levando os melhores eventos para vocês. Hoje a gente vai conferir uma reedição do JF Folia com a presença do Jamil e o Manute. Um mega show que eles fizeram lá em Minas Gerais. Vocês não podem perder. Louca, louca, louca a paixão por você. Louca, louca, minha razão de viver. Meu coração de sonhador não quer mais solidão. Vejo você na minha vida como o sol de verão. Lá na praia de aleluia, vi pela primeira vez. Lá no tempo da loucura, me apaixonei. Louca, louca, louca a paixão por você. Louca, louca, minha razão de viver. Alô moçada, eu sou o Tuca Fernandes. Eu sou o Mano Góes. Nós somos da banda Jamil e uma noite. Estamos aqui no Show Mix. Eu deixo a onda bater forte na cabeça Vou dar adeus a maré dessa solidão Quero batalar na balada Deixar o amor tomando conta do meu coração Eu deixo a onda bater forte na cabeça Vou dar adeus a maré dessa solidão Quero batalar na balada Deixar o amor tomando conta do meu coração Não é verão Porque que...